Aprenda a mágica do elástico Hummm, não tá dando certo! Ahn! Olá, tudo bem? Eu tô tentando lembrar uma mágica bem legal Onde você coloca o elastiquinho nesses dois dedos E de repente ele passa para esses dois Mas ele não quer passar Ahn! Não tá dando certo! Eu não sei porquê! Mas eu vou lembrar e vou te ensinar Como é que faz essa mágica? Você coloca nesses dois dedos aqui E tem que passar pra cá Hummm, não tá dando certo! Ah, lembrei! Acho que eu já sei como é que é! Você coloca nesses dois dedos aqui Aí você fala abracadabra e passa pra cá Ahn! Passou! Deu certo! Lembrei mesmo! E agora eu vou te ensinar Cuide esse vídeo e se inscreve no canal Que vou te ensinar Você coloca nesses dois dedos aqui E depois você coloca os quatro dedos aqui dentro Sim, mas ninguém vê esse movimento Aí você só faz assim, ó Ó E passa para o outro lado Legal, né? Gostou? Até o próximo vídeo! Consegui! Ahn! Não! Não! Ahn! C SPEAKERU! Obrigado.